Os casos de dengue em Porto Alegre estão em crescimento. Até o momento, o número de infectados já ultrapassou do ano passado. Essa situação deixa a Secretaria de Saúde em alerta aqui na capital. Vamos conferir. Até o mês de setembro, Porto Alegre já contabilizou mais de 5.100 casos de dengue. A maioria deles foi contraído dentro da capital. Os números preocupam a Secretaria de Saúde, já que ainda restam três meses para terminar o ano. Mas as infecções até o momento superam o total do ano passado. Um dos fatores apontados para esse aumento de contaminações é o clima. A gente não tem uma sustentação, um período maior do que uma semana, por exemplo, de um frio com temperaturas inferiores a 18, 20 graus. Então, quando a gente tem uma temperatura inferior a essa, a gente consegue reduzir a proliferação dos vetores que é o inscrito Aedes aegypti. É o que faz com que a gente tenha cuidado redobrado quando a gente não tem temperaturas mais amenas durante o período de inverno. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, são quatro mortes registradas pela doença em Porto Alegre. A quantidade é que é a mesma do ano passado. Com a chegada da primavera e do verão, as temperaturas não devem baixar muito e a preocupação segue para os próximos meses. Nós seguimos em alerta, nós solicitamos à população, à sociedade civil organizada e a todos os parceiros aí nas comunidades que possam estar atentos para evitar focos de criadores de mosquitos, assim como toda a população, as pessoas que residirem ou trabalharem em locais com maior infestação, maior número de casos, que possam estar atentas, se protegendo, se possível usando repelentes e buscando serviço de saúde aos primeiros sinais e sintomas da doença. Os bairros da zona leste de Porto Alegre são os que mais apresentam infestação do mosquito. A orientação é que a população procure uma unidade de saúde caso apresentar sintomas como febre alta, dores de cabeça, corpo e articulações, náusea e manchas vermelhas pelo corpo. O que a gente solicita? Que as pessoas que trabalham com resíduos, com lixo seco, com resíduos recicláveis, que tenham oficinas, enfim, que por qualquer motivo acumulem objetos que possam acumular água, deixar a água parada, que cuidem para que evitem esse acúmulo de água e diminuam o adoecimento nas suas comunidades.